O Teatro Nacional está há oito anos fechado! Oito anos atrás, Lula, era 2014. Governo do PT. Quem fechou o Teatro Nacional, Lula? Mais um vídeo aí, pessoal. Ex-ministro do Turismo, Gilson Machado, da resposta à autora que Lula merece. A grande resposta para o Lula aí. Veja o vídeo aí, pessoal. Bom final de semana a todos. Assista o vídeo aí, pessoal. Eu sou Gilson Machado Neto. Sou ex-ministro do governo Bolsonaro do Turismo e da Cultura até o final de março deste ano. Ele não gosta de cultura porque veja como é que pode. O Teatro Nacional está há oito anos fechado. Oito anos atrás, Lula, era 2014. Governo do PT. Quem fechou o Teatro Nacional, Lula, foi o governo do PT. Lula, aqui, de pernambucano para pernambucano, de nordestino para nordestino, fosse presidente há oito anos. Por que tu não fizesse um forró patrimônio cultural e material do Brasil, irmão? Diz aí por quê. Quem fez? O presente título representa a inclusão das matrizes tradicionais do forró entre os bens imateriais registrados como patrimônio cultural do Brasil. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Compartilha aí para que mais pessoas vejam. E esse é o nosso Gilson Retado. Respondeu à altura como o Lula merece aí. Valeu, até o próximo. Tchau. 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 Tchau.